Sejam bem-vindos ao original grande dinossauro do Curadão, episódio 6. Episódio de hoje, o maior ceratossauro. Esta mãe, ceratossauro, trouxe comida para seus filhotes. E, posteriormente, é uma mais nova e uma mais velha. Mas a mãe percebe algo. Vários dinossauros. E quando eu falo herbívoros, eles são muitos herbívoros. No caso desses, duas Gastonias, um protoceratops, que já parece que tem ido para longe, e um filhote geratomontossauro. E qual é a razão? Aqui não tinha quase nenhum herbívoro. Como? Agora começou a estar cheio de herbívoros. Eu vou explicar melhor. Na zona onde eles viviam, há um grande preto, o maior ceratossauro do mundo. Era caçador de todos os tipos de animais que você fez. O resultado é que muitos herbívoros acabaram migrando para aquela área onde os ceratossauros estão vivendo. Ou seja, aquela área está mais segura, pois esse grande ceratossauro está por aqui. Ele pode até migrar lá para comer. Afinal, ele é um grande ceratossauro acessível. Ele quer comer todos os dinossauros de todas as áreas. Um estrigossauro. Posteriormente, um dinossauro tranquilo, bonito. E bom, ele vai ser caçado. E ele foi caçado por um militador. Mas, a preocupação também é que como os herbívoros estão diminuindo naquele lugar lá em cima, os carnívoros também tiveram que migrar para baixo. Afinal, porque aquele grande preto está diminuindo tudo. Só para falar, no maior ceratossauro, aqui ele já causou uma trilha de mortos. E muitos mortos, incluindo o ptero-bactos. Mas, só falta o branco e o sal. O ceratossauro comeu o último brachiosauro de todas as espécies que ele já engoliu. O último brachiosauro do mundo. Afinal, esse predador causou uma... Ele que causou a existição da maioria dos alfibios, canívoros e herbívoros. Ele é um... O outro brachiosauro. Agora, ele só veio limpar o resto dos dinossauros. Qual que ele percebe? Ele tenta mais caçar que ele. Sim, aqueles dinossauros. Que você está vendo ali? Então, ele quer caçá-los. Então, se ele quer caçá-los, ele vai ter um ataque. Primeiro, ele dá uma roubada. Então, se ele quer caçá-los. E ele mata o crento. Os filhotes daquela mãe, ceratossauro, entram na história que é meio segura. E eles acham um pequeno abrigo para dormir. Que é esse único abrigo. Apesar também que... Já está ficando escuro. A noite chega. Então, eles precisam dormir. Mas é porque eles... O sol... Está se pôr. A noite chega. E os dinossauros... Os dinossauros... Continuam a dormir. Mas eles entram mais dentro desse buraco. Afinal, porque o ceratossauro... O gigante está lá fora. Afinal... Está muito escuro. Mas... Pela primeira vez... O hermão do sauro... Que está vivo. Ele se esconde... Nesse local. E vai dormir. O buraco do ceratops... Para o outro lado. Entra aqui. Para se encaixa. Para dormir. Junto com esse... Pequeno xiracossauro. Os dois ali... Irão dormir. E escurecer de verdade. Toda a escuridão. Pelo menos do próprio... Eles dormindo... Confortavelmente... Em sua conta. Esperando amanhecer. E... Esse... Episódio... Junto xiracossauro.